Gabi Cardoso. Vem cá. Oi. Você mora onde mesmo? Eu moro em Chaval, Ceará. Porém, estou me mudando aqui pra São Paulo. Não entendi nada. Eu morava em Chaval, Ceará. Mas agora, no momento, estou morando aqui em São Paulo. Ah, está morando em São Paulo. O que você vai cantar? Eu vou cantar O Som Não Acabou, da Gisele Nascimento. Olha! Boa, né? Música, maestro! Tudo que o Senhor me prometeu Ele vai cumprir, eu sei. Ele vai cumprir, eu sei. Creio nas promessas do meu Deus. Ele é fiel, eu sei. Ele é fiel, eu sei. Quando vem a noite da vontade de chorar. A tristeza tenta, a esperança me roubar. Um coração cansado de viver, a frustração de esperar. Mas Deus não vai deixar que o tempo possa suporcar. Eu preciso aprender, a confiar e esperar. Deus não se esqueceu de tudo que um dia te prometeu. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. O sonho não acabou, o tempo já começou. Desconvivendo tudo que Ele preparou. O sonho não acabou, meu Deus realizará. Sua palavra é certa, eu posso confiar. Preciso esperar. Preciso esperar. Oh, 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 oh. Deus determinou o tempo de buscar e te perder. Deus determinou o tempo de nascer e de morrer. Quero lembrar. Quero lembrar. Aquilo que esperamos a vida. Vou plantar. Vou correr. Vou vencer. O sonho não acabou. O tempo já começou. Estou vivendo tudo que Ele preparou. O sonho não acabou. Meu Deus realizará. Sua palavra é certa, eu posso confiar. Preciso esperar. Preciso esperar. Preciso esperar. Caio Mesquita. Caio Mesquita. aqui, no local que nós estamos, e certamente por todo o Brasil que te assiste, é uma reação muito genuína. E é uma reação que eu espero muito que as pessoas tenham sempre em relação aos artistas, porque é uma reação que vem através do sentimento, da emoção, da música, unicamente, que é o que tanto falta hoje no mercado da música brasileira e até mesmo internacional. Isso que você acabou de fazer aqui é um poder de convencimento através da sua voz, da música. Você tocou as pessoas, independentemente da religião, do propósito, estou falando isso em relação à música. Quando entra o papo da religião, aí é muito maior a proporção disso ainda. Mas, ainda que fora desse âmbito, é muito especial, porque as pessoas são tocadas através da emoção, da sua voz. E esse é o propósito da música. E é isso que falta. E você faz com tamanha destreza. E hoje, com um adendo muito importante, a meu ver, que é a simplicidade que você conseguiu chegar em relação à sua interpretação. Que eu tanto falei aqui, até sou chato em relação a isso, mas, quando eu acredito no artista, eu vou repetir sempre aquilo que eu acho para que vocês avaliem e vejam se vale a pena. E você, aos poucos, foi encontrando esse equilíbrio. O Leonardo da Vinci tem uma passagem, uma citação que eu gosto muito, que é a simplicidade é o mais alto grau da complexidade. E pouca gente entende isso. Acho, às vezes, que complexo é você fazer um monte de firula, um monte de coisa. Mas, na verdade, o que você fez aqui hoje, essa interpretação simples, mas direta, se conectando diretamente com as pessoas, é muito difícil. Para mim, foi sua melhor apresentação hoje. Parabéns. Tânia Amara. Gabi Cardoso. Nossa, eu fiquei muito emocionada aqui de uma forma diferente mesmo, porque eu não conhecia essa música, nunca ouvi. E aí a sensação que eu tinha era que era o lançamento do teu CD. É, porque a música ficou sendo sua. Para mim, essa música, com todo o respeito, a quem gravou Gisele Nascimento, com todo o respeito, para mim, essa música sempre vai ser da Gabi Cardoso, porque eu conheci através de você e da forma que o Caio falou, genuína, já fazia parte, parece que já faz parte de você, que você compôs a música, que você participou de todo o processo de criação dela, porque fluiu de uma forma simples, natural, emocionante, com uma mensagem linda e você com uma segurança inacreditável. Para mim, é irretocável a sua apresentação. Com certeza, eu amo todas as tuas apresentações, você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu sempre falei aqui, desde a primeira vez, você lá atrás, na tua sombra, mas você chegou num nível aqui no programa que é surpreendente, é emocionante, e é emocionante realmente isso, a reação da plateia, do público em casa, que eu tenho certeza, porque você é genuína, você está entregue à música, sim aos teus propósitos, que é mais lindo ainda, é o meu modo de ver, no mundo de hoje, que não precisa só de música boa, mas de pessoas com a alma boa, com influências boas, principalmente para os adolescentes e para as crianças, e, nossa, eu estou emocionada, porque eu vejo você no topo, e que Deus te abençoe cada dia a mais, e que você consiga sempre fazer o que você fez aqui hoje, com o Brasil e com o mundo, do Gabi, eu amo você. Obrigada, eu também te amo. Bia Noronha! Ei, Gabi, eu não tenho nem o que falar mais depois, eu concordo com tudo que meus amigos falaram, essa reação da plateia, vocês amaram a plateia? Sim! Olha isso, aí, são suas fãs, são suas fãs, aí, linda, maravilhosa, é sobre isso, não precisa colocar música mais famosa aqui para você se sobressair, é sobre isso, porque você é verdadeira, você é humilde, você é querida, você já é artista, é retocavel mesmo a sua apresentação, e é sobre isso, tem tanta mentira hoje no mundo, e você dá uma aula aqui para a gente, sabe? Você que não está aqui para ser artista, por ego, por nada, você só está aqui com o seu propósito, e isso a gente percebe de longe. Parabéns! Muito obrigada! Parabéns a você! Obrigada, senhor Raul! Pode sentar! Ok, Eu já estou Tchau! Obrigado.